18 dicas para você conseguir emagrecer com uma vida social aceitável. Inclusive eu falei disso no meu curso Como Emagrecer e Nunca Mais Engordar, que nós estamos em lançamento agora, ele lançou no dia 3 de novembro, e continua com desconto só até amanhã às 23h59. Então aproveita com o ponto em 20, o link está aqui embaixo, a gente vai abordar tudo sobre emagrecimento e como se manter magro depois. Vamos falar de remédio, de dieta, de treino, vida social, tudo que tem direito, dá uma olhadinha aqui. Mas vamos ao nosso número 18, o seu parceiro, os seus amigos querem assistir um filmezinho, vão todo mundo estourar uma pipoca, comer um salgadinho, você fala eu não vou lá porque eu vou me ferrar. Faz uma pipoca que seja naquelas maquininhas, sabe aquelas pipoqueiras? Vai aparecer uma fotinha aí, que você não coloca óleo nenhum, você joga sal micronizado e você tem uma caloria muito mais baixa, porque não tem gordura nenhuma e você está participando desse evento social. Dezessete, festa de aniversário, festa de casamento. Vai, pode ir, fica tranquilo, mas come antes. Pô Leandro, mas eu vou comer, não vai adiantar nada, eu vou trocar a minha caloria. Meu amigo, não vem com esse golpe para cima de si mesmo, você sabe que você tinha ali 300 calorias para comer, aí você vai comer um arroz, feijão, uma carne, uma salada, 600 gramas de comida, maravilha. Aí você vai lá e vai comer duas coxinhas, só, só refrigerante zero, no meio da festa, com o cara passando na bandeja e falando, pega mais um aqui senhor. Então vá para esses lugares, mas tente comer antes muito bem. Dezesseis, hambúrguer. Pode consumir hambúrguer, mas faz o teu caseiro. Pãozinho integral, saladinha, molho zero, carne de patinha ou de filé mignon moído, batatinha feita na airfryer, maravilha. Leandro, eu vou comer fora, escolhe o menor hambúrguer possível. No cardápio vai ter várias opções, não vai escolher o atolado de queijo com 500 carnes, não, escolhe o menor, você vai participar. Ah, mas aí eu queria comer o outro. Então, mas não dá para você fazer tudo o que você quer agora, fio, não tem como. O que eu estou tentando mostrar para você é isso, só que você pode participar lá com seus amiguinhos, tomar um refrigerante zero, não pega a batata, pega o menor lanche, tá beleza, você participou. Quinze, pizza. Pizza, galera, é meio que sempre ruim, é muito calórico, você não mastiga muito. O que eu digo para vocês? Ou uma pizzinha caseira bacana, ou então uma pizza sem queijo, por exemplo, só de atum. Você vai falar, putz, mas eu não gosto muito. É o mesmo assunto, você não vai ter tudo o que você quer, você vai fazer boas escolhas para participar. Quatorze, churrasco, abusa do vinagrete, ah, mas está cheio de azeite, ainda é melhor do que você consumir pão de alho e linguiça. Se tiver picanha, me chama, mas se tiver picanha, tira a parte de gordura e come sua carne. A picanha é uma carne magra, desde que você tire aquela rebarba de gordura. Picanha e vinagrete, o resto o mínimo possível. Refrigerante zero, beleza. Lembrando que eu fiz um vídeo falando sobre a Coca Zero aqui, se vale a pena ou não, lembra de Procurador do Twin mais tema, que lá tem uma explicação de dez minutos só sobre refrigerante zero. Treze, se for sair do ideal, por exemplo, putz, hoje eu vou sair e vou comer uma sobremesa e vou tomar um vinho porque eu vou comemorar alguma coisa, vá tranquilo, mas escolha um dos dois, ou o álcool ou a sobremesa. Doze, se possível sempre evite as sobremesas, tem alguns lugares que tem sobremesa de fruta, então vem lá um pouquinho de abacaxi, sei lá, vem algum combinadinho de frutas. Esse aí fica tranquilo, pode, e o resto evita. Ah, mas fica chato. Não, não fica não, não fica não, essa é coisa da sua cabeça. Melhora essa autoestima aí, são seus amigos. Você pode até falar o seguinte, não, não vou não, estou cheio, já enchi legal, estou de boa. Ninguém vai falar, não, come aí, sempre que você está cheio. Você fala, pô, mas eu estou cheio, eu não quero comer. É diferente de eu não posso comer. Quando você fala que não pode, os outros te enchem o saco. Quando você fala que não quer, não, estou cheio, estou de boa, é mais tranquilo. Onze, quando você for beber alguma coisa, sempre água ou água com gás, ou um suco de limão com adoçante, ou suco de maracujá com adoçante, ou refrigerante zero. Bebidas de baixa caloria. Dez, sempre opte pelo prato mais saudável possível. Putz, tem uma reunião aqui, tenho que ir lá, senão o cara não vai fechar negócio, nunca entendi esse mundo dos negócios. O cara não fecha com você porque você não almoçou com ele, não comi o que ele come, mas tá bom. Mas putz, tem um prato de salada, pede prato de salada. Tem uma carne que não tem mais nada acompanhado, ou tem uns vegetaizinhos, sabe? Sempre a melhor opção possível da onde você tiver. Estou no restaurante japonês, vou comer só sashimi e vou pedir o pepino. Vou pedir ter açúcar, mas é pepino. Nove, sempre peça uma salada. A salada é a melhor maneira de você forrar o seu estômago com menos calorias. Evite as saladas que tem muito molho. Oito, tenta ver o menu antes. Hoje, se você jogar o nome do restaurante, menu, cardápio, muitos restaurantes, principalmente aqui de São Paulo, eu sei que não é todo lugar que é assim, que São Paulo para gastronomia eu sei que é muito bom, mas você consegue ter o acesso. Ou então, manda um WhatsApp ali para o restaurante, fala pô, manda o cardápio aí e já dá uma estudada. Vê se aquele lugar vai fazer sentido para você, caso você esteja escolhendo o lugar. Eu vou escolher o restaurante hoje. Pode ser qualquer lugar? Pode. Vamos investigar antes. Acabei me adiantando. Dica número sete, se você tiver o poder de escolher o restaurante, sempre escolha o mais saudável. Seis, se você é uma pessoa desinibida, autoestima elevada, eu faço o que eu estou com vontade, leva uma marmita para onde você for, come a tua comida e já era. Se isso não faz diferença para você, ótimo, melhor dos cenários. Cinco, vou jantar, então vou guardar calorias para a noite, sabe? Café da manhã eu vou comer só a proteína, almoço só proteína, lanche da tarde só proteína e a janta eu vou comer um pouco mais. Para quem tem uma ótima disciplina, e eu já adianto, a maioria aqui não vai ter e com todo respeito, eu mesmo sou uma dessas pessoas, eu não vou guardar caloria para a noite porque a noite eu vou arregaçar, dependendo do evento. Quando eu falo arregaçar, não vai ficar dentro do plano, você entende? Se você tem uma ótima disciplina, beleza. Se não, come normal durante o dia que o mecanismo de fome à noite vem um pouco menor e a tendência é que você se controle melhor. Quatro, antes de você comer, e eu faço isso, tá? Eu tomo por volta de dez gramas de psyllium, eu me dou bem com essa quantidade, você precisa descobrir o quanto é bom para você, normalmente é de cinco a quinze gramas, então eu consumo lá dez, quinze gramas. Se eu for comer alguma coisa assim, putz, eu estou numa dieta mais restritiva, etc., eu tomo até com um pouco de café, não o psyllium junto com o café, eu tomo o psyllium, tomo um pouquinho de café e você pode usar até, tá? Opcional, um 5-hidroxitriptofano, o 5-HTP. Esse combinho de serotonina, que a serotonina vem do 5-HTP, cafeína e tampar o fundinho do estômago com o psyllium, diminuindo grelina, pode diminuir drasticamente o seu apetite. Então, caso você for para um rodízio, vai, não é ideal, você consumir esse combinadinho antes pode reduzir bastante a caloria ingerida. Leandro, eu vou no rodízio para dar prejuízo, saiba que o maior prejudicado é você. Três, tenta ter vida social em casa, de repente os amigos estão organizando alguma coisa, não, vem para a minha casa. Se eles não fizerem questão, você também não, vá para a sua casa porque lá é um ambiente que você vai controlar melhor. Dois, tente ter amigos que são dos treinos, isso vai facilitar muito a sua vida, eu sei que a gente não manda no coração. Mas se você tiver um círculo social de pessoas que são engajadas com treino, vai facilitar bastante. E aí para os seus amigos que não são, você tem duas opções, ou você conta que está de dieta ou você não conta que está de dieta. São amigos íntimos, pessoas sensatas, pô, eu estou de dieta, vamos dar uma segurada, ô legal, bacana. Se é aquela amizade masculina um pouco mais ácida, os amigos do futebol que vão falar que isso é homossexualidade, nunca entendi, quero comer beterraba. É, isso aí é homossexualidade, é viadade, você fala... Mas é um amigo legal, apesar do discurso ser meio tonto. Então não conta, não fala nada, fala que não está com vontade, fala que está enjoado, fala que está fazendo promessas, sei lá, mas não se renda. E por fim o número um, nunca vai em rodízios. Rodízios a gente come 30% a mais, pessoal, então evite rodízio a todo custo. Se você for no rodízio, pergunte se não tem uma versão à la carte. Mesmo... Lógico que aí vamos falar de financeiro, aí cada um sabe do seu, né? Mas se você tiver bem de grana, mesmo que você gaste um pouco a mais, mas ainda é melhor. E não esqueça do meu curso, hein? Como emagrecer e não voltar nunca mais a engordar, só até amanhã às 11h59 da noite, com ponto em 20, link está aqui na descrição, e eu vou deixar você com a indicação desse vídeo que está aparecendo na tela. Fiz a dieta durante todo o dia certinho e à noite estraguei tudo. Por que isso acontece? Fatores psicológicos, fatores sociológicos e fatores fisiológicos. Assiste aqui.